Graça e a paz do Senhor maravilhoso, que é o Senhor Jesus Cristo. Dá-lhe sempre as boas-vindas para estarmos juntos aqui, cultuando o Senhor, e agora, nesse instante, ouvindo a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia comigo, o frio do profeta Isaías, Isaías, capítulo 40, versos 30 e 30, e os dois últimos versículos, grande base para a nossa meditação, principalmente o versículo 30 e 1. Isaías, capítulo 40, versos 30 e 31. Vamos ler juntos? Todos acharam? Vamos lá. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, sobem com asas como águias, correrão e não se cansam, caminham e não se fadigam. Como esperar no Senhor? O versículo 31 inicia dizendo, mas os que esperam no Senhor. E o tema da mensagem tirou desta frase, como esperar no Senhor. O profeta está dirigindo essa sessão de sua profecia, começando no capítulo 40, aos exilados que estão na Babilônia, e de forma profética. Ela foi escrita mais ou menos 150 anos antes, na época do rei Silo, e essa profecia promete aos exilados de Judá que eles voltarão para Jerusalém. E logo mais à frente ele vai falar que o Senhor vem, então ele vai falar sobre o servo sofredor, que haverá de se tornar um grande rei. Ele está falando sobre a pessoa de Jesus Cristo. Uma coisa interessante, Cris, é que o verso 30 diz, os jovens se cansam. A gente acha que só nós, velhos, é que cansamos. Mas diz que os jovens se cansam. Diz que se fadigam. Diz que os moços desaustos caem. Mas o versículo 31 começa de uma maneira totalmente diferente. Muda totalmente o rumo da conversa, o rumo da pregação. Mas os que esperam no Senhor. Como esperar no Senhor? A palavra esperar, quem diz, quer dizer ter paciência. Quer dizer confiar. Ela quer dizer tomar atitudes para com os caminhos do Senhor. E não se resignar pacificamente. Alguns anos atrás, o cantor José de Paula gravou um hino que fala a espera de Jesus. Diz assim, Assim como a noite espera pelo dia. Assim como a praia espera pelo mar. Assim como as nuvens esperam pelo vento. Com mais ansiedade eu estou a te esperar. Vem mais que as flores esperam pelo orvalho. Vem mais que o perdido espera te encontrar. Vem mais que o filho espera a mãe querida. Com mais ansiedade eu estou a te esperar. Depois vem o coro, o refrão diz, Te espero chorando, te espero, mestre querido. Estou me curvando ante o peso da cruz. Me ajude a chegar ao lar prometido. Sem ti não consigo viver. Ó meu Jesus. Como esperar no Senhor? A palavra de Deus nos orienta, queridos. Como esperar no Senhor? Nós temos aqui três verbos logo em seguida que nós vamos analisar. E subirão, correrão e caminharão. Isso está, esses verbos estão vinculados à transformação espiritual que é operada em nós pela fé. Se você entrou aqui nesse templo hoje desanimado, o Senhor vai mexer com o seu coração. Porque o texto fala de transformação espiritual operada pela fé. Porque é a força concedida pelo Senhor para aqueles que nele confiam. Como esperar no Senhor? Você gosta de esperar? Quantas vezes você fica lá sentado num consultório esperando o médico ou esperando o dentista? Eu vi alguém essa semana dizendo que ia para o consultório médico esperar pelo menos umas quatro horas. Sabe misericórdia. Está esperando. Esperar a chegada do encomenda que alguém falou, estou mandando um presente para você para o Sedex. então você fica esperando ou até mesmo esperar para pagar uma conta no banco. Aí você fica lá na fila, pessoas reclamando, pessoas criticando, coisas que você não quer ouvir. E essa semana eu vi dois idosos discutindo, dizendo você furou a fila. Falei, misericórdia. Só chega no final da vida ainda discutindo com os outros e aposentados, todos os dois. Estava com pressa. Não sei de que, né, o senhor Mário? O fato, queridos, é que ninguém gosta de esperar. Mas o nosso texto fala exatamente isso. Mas os que esperam no Senhor. Mas os que esperam no Senhor. Então, isso é exatamente o que nós devemos fazer. Muita gente está esperando. É hora que eu preparei esta mensagem, eu lembrei dos nossos dois diáconos. Davi e Tiago estão esperando o casamento. É dois casamentos que estão chegando aí. Muitos esperam o metrô passar, chegar do metrô para ir para o trabalho ou para o estudo. Outros esperam o jogo do seu time com muita expectativa e depois ficam tristes que o time perdeu. É? E outros esperam o culto acabar. Irmãos, é tão difícil a gente estar aqui pregando e ver a pessoa olhando um relógio. É, mas será que não vai parar de falar? Será que está falando muito? Vai cantar de novo, né? Heitor vai tocar outra vez, a Rose vai cantar de novo, mais Lisana, mais Luciano. Tudo isso, irmãos, fazem parte do esperar. Mas tem muito pouca gente esperando o Senhor. e uma das coisas mais importantes que nós temos de fazer como servos de Deus é esperar no Senhor. Mas esse esperar nós não podemos confundir com preguiça. Eu vou deitar numa rede, numa sombra e ficar esperando o Senhor voltar. Ficar esperando no Senhor. Isso não é esperar, mas isso é curtir a preguiça. Por que devemos esperar no Senhor? Qual o propósito de esperar? A palavra esperar aqui no nosso texto tem vários significados. Eu vou usar dois deles. E o primeiro deles significa o amarrar entrelaçado. Você pega um barbante e você arrebenta ele com muita facilidade. mas se você pegar cinco barbantes e entrelaçar um no outro fazer uma corda ou um cordão não vai arrebentar. Vai ser difícil arrebentar. Então eu quero aplicar isso primeiramente à nossa vida. Você está esperando no Senhor ou pelo Senhor então você precisa estar entrelaçado ao Senhor. como a corda fica um cordão entrelaçado no outro. Assim você fica entrelaçado com o Senhor você se torna mais forte. Nossas vidas ficam entrelaçadas com a vida do Senhor. Assim ficamos fortalecidos. Assim nós podemos dizer como Paulo posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por que? Porque Paulo tinha uma vida entrelaçada com o Senhor Jesus. como se fosse uma corda como se fosse um cordão forte. E veja o que acontece em 2 Coríntios capítulo 12 verso 9 Então ele me disse a minha graça te basta porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade pois me gloriarei nas fraquezas para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Paulo estava tendo um problema que ninguém nunca descobriu o que é que é o tal do espinho na carne mas ele reclamou com o Senhor o Senhor falou a minha graça te basta Paulo e o pastor Russell Shedd diz assim a graça é suficiente que pode agir no meio das fraquezas que traz consigo alegria e poder. Analisemos por alguns instantes atos capítulo 16 abra sua bíblia comigo depois voltaremos aí nosso texto básico atos 16 verso 20 a 25 nós vamos entender melhor o que é estar entrelaçado com o Senhor atos 16 20 a 25 diz assim e levando-os aos pretores disseram esses homens sendo judeus perturbam a nossa cidade propagando costumes que não podemos receber nem praticar porque somos romanos levantou-se a multidão unida contra eles e os pretores rasgando-lhes as vestes mandaram açoitá-los com varas e depois de lhes darem muitos açoites os lançaram no cárcere ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda segurança e esse recebendo tal ordem devou-os para o cárcere interior lhe prendeu os pés no tronco por volta da meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus e os demais companheiros de prisão escutavam mas aqui está um exemplo de dois servos de Deus que viviam entrelaçados com o Senhor Jesus Cristo diz o texto que eles foram humilhados porque estavam pregando o evangelho de Jesus Cristo diz o texto que eles tiveram suas roupas rasgadas diz o texto que eles foram severamente açoitados diz o texto que eles foram lançados na prisão e seus pés foram presos no tronco mas esses homens ao invés de reclamar como outras pessoas vivem reclamando eles cantavam e oravam cantavam e oravam porque estavam entrelaçados com o Senhor Jesus Cristo e a gente pergunta eles cantavam e oravam e as algemas estavam presos e os açoites as costas estavam doendo feridas que mais tarde o carcereiro vai curar as feridas e as grades que os separavam e o tronco cujos pés estavam presos não importava nada disso irmãos não importava se o momento era bom ou era ruim mas diz o texto que eles cantavam louvores a Deus isso nos ensina uma verdade maravilhosa e que quando nós estamos entrelaçados com o Senhor Jesus Cristo podemos enfrentar as provações com cânticos você tem que orar de cantar na hora da provação orar eu sei que tem principalmente para pedir socorro mas você tem que orar de cantar Paulo e Silas nos dão o exemplo de alguém que está esperando o Senhor entrelaçado com o Senhor Jesus Cristo portanto esperar no Senhor significa estar junto dele estar entrelaçado unido com ele eu pergunto você está assim hoje portanto esperar no Senhor significa um amarrar entrelaçado você está amarrado ou entrelaçado com o Senhor Jesus a segunda expressão usada para a palavra esperar é ter expectativa de que alguma coisa vai acontecer ter expectativa de que alguma coisa vai acontecer enquanto eu preparava essa mensagem eu lembrei na casa eu era o único homem agora eu tenho um germo e tenho um neto não sou o único homem mais mas era o único homem quatro mulheres para sair para a igreja irmãos era uma luta eu gosto de chegar na igreja adiantado hoje eu vim sozinho eu cheguei aqui dez para sete o culto sete e meia mas quando eu venho com a turma toda é difícil no ano passado eu precisava ajudar o pastor na liturgia eu cheguei aqui dois minutos atrasados para mim isso é uma derrota mas então a gente arruma primeiro nós homens arrumamos primeiro e o que a gente tem de fazer esperar sentado na expectativa de que alguma coisa vai acontecer de que as nossas queridas mulheres vão chegar e tomara que chegue em tempo de a gente chegar na igreja antes de começar o culto né então esperar sentado é uma boa receita irmãos a razão de esperar é a expectativa de que algo vai acontecer eu sempre quando eu saio de casa para vir a igreja um trabalho seja ele qual for eu venho nessa expectativa alguma coisa vai acontecer que nós estamos todos reunidos em nome do senhor jesus para adorar o senhor jesus nós pertencemos ao senhor jesus então alguma coisa vai acontecer enquanto nós estamos nesta espera eu compartilho com os irmãos aqui a minha primeira experiência de caça no estado do pará 6 de janeiro 1976 eu fui consagrado evangelista na cidade de brasil novo no estado do pará e uns dois meses depois um irmão da igreja falou pastor eu vou ensinar o senhor caçar eu falei coisa boa eu gosto de aprender ele é tio da nilce tá e salustiano aranha chama ele presbítero hoje é obrido a junta de missões nacionais então foi assim aquela expectativa né ele saiu do serviço mais cedo me levou pra casa dele ele falou aqui tá a espingarda aqui tá o cartucho a gente abre a espingarda desse jeito coloca o cartucho desse jeito e me deu as orientações ele falou agora o senhor vai na sua casa pega a sua rede prendendo a mochila pega a sua lanterna e vamos pro mato vamos vamos de moto tinha a moto da missão ele foi na garupa chegamos lá ele falou agora vamos deixar a moto aqui vamos entrar no mato entrar na mato nós caminhamos assim mais ou menos uns 200 metros ele fazendo a picada pra gente não perder o caminho pra gente iria voltar à noite já escuro então tem a picada pra gente saber voltar e chegamos lá no lugar ele uma árvore bonita chama mata-mata ela dá uma flor grande bonita cheirosa ele falou os bichos vêm comer essa flor aqui e o chão tava todo forrado aí ele falou vamos dar uma volta que a pessoa sentia o clima ele falou aqui rastro de viado esse aqui é rastro de paca esse aqui é rastro de cutia esse aqui é rastro de tatu eu falei opa o negócio vai estar bom aqui hoje é então uma expectativa aí ele falou agora vou ensinar o senhor a fazer a espera a gente foi lá pegou o facão cortou uma uma vara grande entre duas árvores amarramos com cipó os mais novos não sabem o que é cipó mas é uma coisa que amarra mas é natural lá da mata não é corda não então amarra a primeira sobe amarra a segunda aí sobe na segunda e põe a rede mais alta pra gente ficar longe dos bichos principalmente das onças que passa muito embaixo ali então irmão foi assim aquela expectativa ele falou agora o senhor sobe senta lá em cima pega sua espingarda sua lanterna fica prestando atenção e aquela expectativa irmão era algo assim realmente gostoso que hora que o bicho vai chegar o que vai chegar que bicho vai chegar e eu espingarda na mão e lanterna na mão pelas tantas da noite eu escutei que barulho grande mato quebrando falei ixa tá vindo é um elefante aí acho que eu vou ter de matar um elefante e eu na expectativa eu escutei a respiração do bicho chegando ofegante e parou e começou a comer falei e agora aí a gente já tinha de ligar a lanterna com a espingarda armada pra tirar porque o bicho assusta e corre mas a hora que eu liguei a lanterna era um viado mais ou menos dessa altura eu já liguei a lanterna e atirei bum aí o bicho deu uma corridinha e caiu aí ele falou matou o pastor eu acho que sim aí desceu da espera dele ele tava um pouquinho pra baixo e veio correndo ele falou muito bem o senhor acertou a cabeça dele não estragou nenhum couro do bicho mas irmãos o que eu quero dizer aqui aquela época podia caçar agora não pode mais isso foi em 76 hoje não pode mais hoje tá proibido o Ibama não deixa mais mas eu queria explicar mostrar pros irmãos a expectativa que a gente fica esperando coração bate mais alto dispara a hora que eu escutei aquele mato quebrando aquele galho quebrando falei meu Deus do céu vem um elefante aí porque lá tinha anta também que era grande né então irmãos a expectativa então esse esperar em esperar o senhor ou esperar no senhor é a expectativa de que realmente alguma coisa vai acontecer e quando a gente vem a casa do senhor reunido com os irmãos nós tivemos também essa expectativa que alguma coisa algo vai acontecer eu gostaria que acontecesse na sua vida algo especial nessa hora isso ainda não aconteceu pode já ter acontecido desde a hora que começou a hora que os meninos já estavam cantando aqui preparando para o início do culto aqueles que esperam no senhor continua o nosso texto volte comigo aí para o texto de Isaías 40 verso 31 mas os que esperam no senhor então esperar no senhor significa primeiro estar entrelaçado com o senhor esperar no senhor significa estar na expectativa de que alguma coisa vai acontecer e aqueles que esperam no senhor nós temos aqui no versículo quatro promessas para aqueles que estão esperando no senhor quais são as quatro promessas que nós temos aí os que esperam no senhor renovam suas forças primeira promessa sobem com asas como águia segunda promessa correm e não se cansam terceira promessa caminho e não se fadigam quarta promessa mas os que esperam no senhor e a primeira promessa querido diz assim renovam as suas forças os nossos atletas precisam de fazer exercício para se fortalecerem talvez você faz exercício você frequenta uma academia ou como eu faz caminhada em volta do nosso guarda dois mas a maior necessidade queridos irmãos é que nos tornemos fortes espiritualmente mas os que esperam no senhor renovarão as suas forças nos tornemos fortes espiritualmente vivemos numa época queridos que muitos membros da igreja estão fracos nosso presidente pedido falou aqui sobre pessoas que disseram que saiu porque o pastor estava saindo da igreja então isso mostra o que? uma certa fraqueza na vida da pessoa na vida do membro da igreja muitas vezes a pessoa diz assim eu não vou ao culto porque está frio não é o caso de hoje nem a chuva também deu muito trovão mas a chuva não veio outros dizem Luciano fala assim aqueles que puderem fiquem em pé só diz eu não vou ficar em pé para cantar porque eu estou cansado outras pessoas dizem terça-feira ou na sexta eu não vou à reunião do grupo familiar porque eu já fui a semana passada são pessoas que estão fracas porque não estão esperando no senhor porque o que espero no senhor primeiramente renovarão as suas forças acho que você já ouviu por aí uma brincadeira do crente seis horas vocês conhecem não conhecem? crente seis horas ele diz assim vocês oram por mim porque estou tão desanimado hoje ele diz seis horas por mim porque estou tão cansado seis horas por mim porque estou tão fraco nós estávamos numa reunião da mocidade na cidade de Ilhéus e a mocidade fazendo a programação quando a nossa presidente sugeriu uma programação para dois meses ali há dois meses fazer um retiro espiritual um dos nossos jovens que era diácono da igreja falou eu não vou poder porque eu vou estar cansado nesse dia dois meses nunca mais eu esqueci esse exemplo então irmãos aqueles que não esperam no senhor se tornam pessoas fracas desanimadas cansadas e como elas vão obter forças novamente esperando no senhor terão de abrir os seus ouvidos para escutar a voz do senhor e então estarão recebendo instruções estarão sendo encorajados e estarão recebendo refrigério espiritual que nós chamamos de forças renovadas Lucas cita para mim duas irmãs Marta e Maria Jesus gostava de hospedar na casa desta família uma família muito querida dele eram três irmãos Maria Marta mais velha Maria e Lázaro o caçulo e Lucas diz que Jesus chegou lá na casa desta família destes três irmãos Maria sentou-se aos pés de Jesus para ouvir e com toda razão Marta porém estava preocupada em servir bem ao senhor Jesus com as atividades da casa então Marta ficava agitada de um lado para o outro de um lado para o outro de um lado para o outro e Jesus falando Lázaro e Maria aos pés de Jesus bebendo o ensino espiritual de Jesus Marta chega para Jesus e reclama para Jesus estou trabalhando sozinha Maria está indo bem bom só ouvindo o senhor falar e eu estou aqui agitada e Jesus diz Marta você está preocupada por pouca coisa Maria escolheu a melhor parte e jamais será tirada eu quero convidar você amado irmão amada irmã nos assentarmos aos pés do senhor Jesus esperando mas os que esperam no senhor esperando no senhor assentado aos pés do próprio senhor e nunca desperdiçaremos tempo quando estamos juntos com o senhor Jesus porque a palavra de Deus nos garante aqui nessa primeira promessa de que o que esperam no senhor terão as suas forças renovadas e o senhor Jesus diz vinde a mim todos os que está descansados sobrecarregados e eu vos aliviarei eu vos aliviarei então os que esperam no senhor terão primeiramente suas forças renovadas essa é a primeira promessa você está fraco Jesus vai renovar suas forças nessa noite a segunda promessa qual é? vamos lá todo mundo sobem com asas como águias essa segunda promessa por que será que o senhor Deus compara a nossa vida espiritual a vida da águia porque a águia queridos representa o poder que vem do senhor e essa palavra essa ideia usada no capítulo 19 verso 4 quando diz assim tendes visto o que fiz aos egípcios como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim essa palavra vos levei sobre asas de águia significa que o senhor veio por cima do povo de israel e como a águia usa suas garras para pegar a sua presa e subir com ela o senhor disse que ele foi lá e pegou o povo de israel como a águia e carregou e levou então os que esperam no senhor terão suas forças renovadas os que esperam no senhor sobem com asas como águias salmo 103 verso 5 diz assim quem farta de bens a tua velhice de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia Deus vai nos nutrir queridos irmãos comparado a força da águia e a águia sabe como usar o vento a seu favor a águia nunca voa contra o vento portanto o vento não é para ela um obstáculo ela usa o vento para se elevar acima das nuvens se você aprende a esperar no senhor ele te ensinará como usar os obstáculos da vida para subir mais alto você está enfrentando algum obstáculo agora se você está esperando no senhor ele vai te ensinar a usar esse obstáculo para subir mais alto porque esses obstáculos estão atrapalhando na sua vida portanto forças subir com asas como águias significa o poder o poder do senhor na sua vida porque você está esperando o senhor a terceira promessa qual é? correm que coisa boa correm e não se cansam e eu estava essa semana enquanto fazia minha caminhada olhando que as pessoas passavam por mim correndo correndo que coisa boa se eu pudesse correr sim também faria essa volta toda aqui de oito quilômetros rapidinho mas eu não dou conta de correr mais vou fazer 66 anos se bem que tem pessoas que tem idade maior que a minha e correm também que eu fico olhando e olhando com vontade de fazer a mesma coisa não dou conta quando mais jovem eu corria muito eu chegava a fazer dois jogos de futebol num dia só um de manhã e outro tarde não cansava chegava a noite e ainda estava bem mas hoje coitadinho se eu correr 50 metros não vou ser igual o Edmar nem igual o Germano que são nossos atletas que correm na quadra o tempo todo mas o problema queridos é que nós devemos pensar aqui na vida espiritual se nós ficarmos aos pés do Senhor diz o texto nós vamos correr sem se cansar que glória aos pés do Senhor nós vamos correr sem se cansar e a quarta promessa qual é? caminham e não se fadigam irmãos quem espera no Senhor tem suas forças renovadas pelo Senhor e por meio da fé nele depositada ele recebe o poderoso elixir da juventude e renova suas forças renova suas forças para quê? para poder vencer todo o cansaço para poder vencer toda a dor toda a frustração da vida por isso ele diz assim que você vai caminhar e não vai se fadigar eu li uma ilustração dessa semana que eu anotei para compartilhar com os irmãos ele passou a visitar uma igreja para pregar a mensagem de avivamento então em meio a mensagem ele disse irmãos essa igreja precisa caminhar um daqueles irmãos abençoados que entra bem na frente assim né falou assim amém pastor amém e depois o pastor fala de novo irmãos essa igreja precisa correr o mesmo irmão levanta e diz aleluia novamente o pastor disse irmãos essa igreja precisa voar o irmão amém aleluia e a última frase do pastor disse assim meus irmãos vai custar um preço muito caro mas esta igreja precisa voar aquele irmão nem levantou mas ele falou assim irmão pastor então deixa a igreja somente caminhando quer dizer pagar preço não para voar se tem que pagar preço nós vamos só caminhar a nossa tendência queridos como humanos que somos e pecadores é acomodar é muito mais fácil a gente acomodar é muito mais confortável a gente acomodar ao invés de cumprir algo que exige da gente alguma coisa ou algum sacrifício temos agido desta forma o nosso texto diz que podemos andar e não se fadigar muitas pessoas deixam começam a seguir ao senhor jesus e caem pelo meio da caminhada e você vai perguntar o motivo porque as desculpas são as mais farrapadas que me lembro de um rapaz que eu fui lá de conversar com ele no banco na fila no banco eu ainda não tinha 60 anos não tinha de enfrentar a fila grande e eu estava murmurando um hino e esse rapaz na minha frente ele virou pra mim e falou o senhor é crente eu falei sou pastor de igreja presidente do Brasil e silva o senhor aqui na igreja bom retiro lá em Patim eu falei e você já conhece Jesus eu falei eu já fui crente pastor às vezes não sou mais eu falei mas o que aconteceu com você o nome dele era Carlos o que aconteceu com você Carlos ele falou ah pastor eu estava tão bem na igreja eu cantava no louvor eu tocava mas de repente aconteceu algo lá com um membro da igreja que era um dos líderes da igreja e eu fiquei decepcionado eu resolvi abandonar tudo aí você está errado ah não está errado por que ele falou por que que eu estou errado eu falei porque você caminhava não olhando para Jesus que é perfeito os irmãos são imperfeitos eu começar a minha caminhada olhando para o Heitor Heitor é pecador como eu tanto ele vai me decepcionar como eu vou decepcionar também mas se eu falar Heitor vamos caminhar olhando para Jesus aí vai ser uma benção ninguém vai decepcionar ninguém por que que o foco da nossa caminhada é a pessoa do Senhor Jesus Cristo portanto alguém que deixa de caminhar com o Senhor Jesus que cai no meio de caminhada é porque não estava olhando para Jesus estava olhando para as pessoas para os problemas da igreja então ela vem enfraquecer ela vem a cair renovam sobem correm tudo isso irmãos indica uma renovação uma transformação espiritual como eu disse no início isso só vai ocorrer na nossa vida por meio da fé as que esperam no Senhor renovarão as suas forças serão como a águia é voa sem fazer esforço ela voa a favor do vento voa mais alto sem gastar energia é um pássaro que pode olhar diretamente para o sol sem danificar os seus olhos faz o seu ninho em lugares inacessíveis habita nos rochedos e o sal e o provérbio 30 a 19 na primeira parte vai se diz o caminho da águia no céu ou seja ela está sempre para cima sempre vencendo sempre vitoriosa é isso que o Senhor espera de cada um de nós mas os que esperam o Senhor coloque os seus olhos no Senhor Jesus Cristo e você vai subir você vai ter as suas forças renovadas você vai ultrapassar pelo poder do Senhor todas as provações e as dificuldades como a águia você vai voar acima das dificuldades portanto como esperar no Senhor primeiramente esperar no Senhor de que maneira que eu falei entrelaçado como uma corda se você for só um daqueles fiozinhos da corda você vai ficar muito fraco mas se você estiver entrelaçado ao Senhor Jesus você vai ser muito forte a segunda coisa que eu falei foi ter a expectativa de que alguma coisa vai acontecer não é igual Roberto Erasmo sentado à beira do caminho não é espera que não tem mais fim não é isso não esperar na expectativa de que alguma coisa vai acontecer e renovando para a gente terminar as promessas que nós temos no texto a primeira promessa renovar as forças isso significa fortalecimento espiritual segunda promessa subir como águias o poder que vem do Senhor a terceira promessa corre e não se cansa renovação das forças e a última caminho e não se fadiga eu coloquei aqui o elixir da juventude que o Senhor trabalhe queridos nossas vidas que nós possamos cumprir aquilo que está escrito na palavra que não seja em nós o versículo 30 os jovens se cansam se fadigam e os bons exaustos caem mas que seja uma realidade da nossa vida mas os que esperam no Senhor vamos ler juntos mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças sobem com asas como águias correm e não se cansam caminham e não se fadigam que o Senhor trabalhe a sua vida e a minha vida para a glória dele vamos esperar no Senhor entrelaçados com ele e não se fadigam